O Corpo de Bombeiros está intensificando as fiscalizações e estabelecimentos comerciais, residenciais e multifamiliares de recepção de público e industriais, com o objetivo de verificar se esses locais estão atendendo a legislação, que obrigam os mesmos a possuírem dispositivos contra incêndio e também meios preventivos para evitar o pânico. O Sargento Argemiro Monteiro, chefe do Grupamento de Prevenção e Vistoria do Terceiro Pelotão do Corpo de Bombeiros, concede em patrocínio em outros detalhes. Desde 2001, foi sancionada a Lei 14.130, em que obriga todos os estabelecimentos comerciais, residenciais e multifamiliares, de recepção de públicos e industriais, a manterem meios preventivos de combate a incêndio e seu devido processo legal. Essa lei foi regulamentada pelo Decreto 46.545, de 2014, e obriga todos esses estabelecimentos a manterem os meios preventivos de combate a incêndio com seu devido processo legal. Adianto que lá existem sanções administrativas que podem chegar até a interdição dos locais, se eles não mantiverem o seu devido processo legal em dia. Esses meios preventivos seriam dispositivos para o combate a incêndio? O que seria esses dispositivos? Os dispositivos vão desde sinalização para a rota de fuga, para indicar em caso de pânico, que não é só incêndio. É também a prevenir o pânico para que se evite danos à integridade física das pessoas. Dependendo do tamanho, da edificação e da classe de risco que elas estão situadas de acordo com as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais, eles podem começar desde muito simples, que são unidades extintoras, com sinalização de emergência e iluminação de emergência, e podem chegar até maiores, como sinalização de emergência, hidrantes, sprinkles, alarmes. Então, isso depende muito da ocupação e do grau de risco que cada edificação possui. No caso desses dispositivos não serem encontrados no evento de fiscalização, o que acontece? A princípio, a legislação fala que as edificações com seus responsáveis serão notificadas. A partir da notificação, eles ficam tendo um prazo de 60 dias para estarem de acordo com a legislação. Se nesses 60 dias eles não estiverem com o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros em mãos, eles estarão sujeitos a uma multa que varia de acordo com o tamanho e com a ocupação e com o grau de risco da edificação. Então, 30 dias depois dessa primeira multa, ele toma outra multa no valor do dobro da primeira, e 30 dias depois, aí ganha-se mais 30 dias, e 30 dias depois ele será sujeito a uma nova multa no valor de 3 vezes a primeira. E inicia-se o processo de interdição do local. Isso não vale para os locais de recepção de público, tais como igrejas, salão de eventos, clubes sociais, que a interdição é imediata. Se ele não estiver com o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros em mãos, se o Corpo de Bombeiros chegar no local, automaticamente ele será interditado pelo Corpo de Bombeiros. E só poderá voltar o seu funcionamento quando estiver com o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros em mãos. Repórter Renato Oliveira, Difusora, está ligado, está informado.